Tudo bom, Larissa? Que bons ventos te trazem aqui. Minha autoestima é meio baixa, porque eu... Eu acho, não tenho certeza, né? Porque eu tô acima do peso. Porque a autoestima nada mais é do que eu gosto daquilo que eu tô vendo. Que eu tô me vendo. Então eu passo a gostar de mim. E daí as pessoas começam a gostar de você do jeito que você é. Por isso que a gente fala assim, nossa, a pessoa é feia, mas é simpática. Ela é feia, mas ela é bonita. Qual é a determinação interna que você tem de falar assim, eu vou me gostar? Eu sei que se eu me realizar no rugby, eu já vou estar, tipo, muito feliz, assim. Então eu precisaria estar, sabe... Isso é uma motivação pra eu emagrecer, pra mais... Quer dizer, mas você vê, a motivação sua é o esporte. E não o emagrecer. Então as pessoas chegam perto de você e falam, nossa, você é gordinha, já encontrou essa barreira. É. Então você fica protegidinha aqui. Eu fico atrás da gordurinha. Você fica atrás da gordurinha, se protegendo. Que esse tecido a mais que você colocou, ele é desnecessário. Que quem tá por detrás desse tecido, que é a Larissa, essa pessoa maravilhosa, tá pronta pra ver o mundo. Nem existe N recursos pra se fazer isso. Colocando assim, bom, deixa eu começar a cuidar do meu corpo do jeito que ele é. Vendo uma roupa melhor pra eu pôr, que vai valorizar, né, que vai me deixar mais magra. A gente sabe que roupa, tem roupa que engorda, tem roupa que emagrece, cores. Deixa eu mudar o meu visual do jeito que ele tá. Então você vai começar a se aceitar do jeito que você é. Você vai dar uma melhorada no que você é. Isso vai fazer com que você comece a se gostar. Sabe, assim, a ver, poxa, eu posso viver com medo. Eu posso ser uma gordinha mais sensual. E daí, sabe assim, me gostando. Tem umas gordinhas super sensuais. Tem mesmo. Não é? Que você parece que ela se gosta. Ela sabe usar o seio maior, o quadril maior. Elas usam com muito mais sensualidade do que uma magrinha. Que fica lá feito um pauzinho andando pra lá e pra cá. Você acha que vale a pena tentar por esse lado mais fácil pra depois a gente aprofundar num processo de terapia? Acho. Porque a gente começa a se aceitar, se gostar mais, gostando do que tá olhando, né, se botando bonito. Você não vai ficar com medo de olhar pra você mesmo. Psicoterapia é olhar pra si. E deixa eu buscar um equilíbrio pra ficar o melhor. Aham. Não é? É o meu corpo, são os meus dentes, o meu aparelho, né? Que está interferindo no seu interno. Então a gente começa com o externo pra ingressar no interno. Mas enquanto tiver um minuto de respiração, um minuto de renovação possível pra ser realizado. Ficamos assim, então? Você começa por esse caminho mais leve, daí eu retorno pra ver você. Aham. Indo por esse mais leve pra ver aonde que a gente pode aprofundar. Tudo bem. Tchau. 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 Tchau.